Olá, eu sou Milho Wonka. Milho Wonka. Por que eu falei desse jeito, produção? Porque a produção falou que eu falo assim nos vídeos. A gente tava conversando hoje sobre vídeo e a produção falou que, ah, nos vídeos você fala pra falar mais. Mas o que temos hoje? Nerd ao cubo. Por que eu tô fazendo um vídeo dessa caixa hoje e não no domingo, normalmente, como sai? Porque dizem que essa caixa é uma caixa das galáxias, que é ligado ao quê? É o tema do filme que vai estrear o Star Wars, que estreia, aliás, essa semana, né? O tema da caixa tá associado a coisas do filme, a coisas de ficção científica, enfim. Por isso que eu soltei o vídeo nessa semana. Eu acho, porque eu não sei o que é. Aliás, pode ser tipo... Ah, o que que tem? Tem uma estrela aí dentro. Tá relacionada, né? Ao espaço. Mas vamos ver o que tem. E você já sabe que eu vou deixar o link aqui na descrição pra um sorteio de uma caixa igual a essa, tá? Só isso que tem que falar no começo? Abre logo. Abre logo. Vamos ao vídeo. Começando, então, o vídeo. Vamos ao primeiro item da caixa. Abrindo assim de costas. Eu juro que eu não sei o que tem em frente. Primeiro tem sempre um livrinho do spoiler. Eu vou dar aqui na mão da produção. Pega aqui. Vamos ver o primeiro item. Vou começar com esse papel. Ah, primeiro tá falando aqui dos capacetes de coleção do Star Wars. coleciona os capacetes mais emblemáticos da saga Star Wars aqui, ó. E encontre o caminho da força com a Galápagos Jogos. Ó, os assinantes da Nerd ao Cubo irão concorrer a uma super caixa X-Wing no valor de mais de 500 reais com os itens aí do filme, ó. Pensou que louco ganhando desses bagulhos? Promoção, ó. Promoção, ó. Promoção exclusiva da Nerd ao Cubo, Star Wars, Impércio... Impércio. Império versus Rebilião. E na sala de virtual de 44,90 por 19,90. Vários itens mais baratos aqui, ó. Na galápagosjogos.com.br. A parceria que eles estão fazendo com a Nerd ao Cubo. Vamos ver o que tem aqui na caixa. É isso aqui. Aparentemente, a camiseta do tamanho M. Geralmente vem duas, não? Ó, por exemplo, a produção. Nossa, meu Deus. É assim que abre. Ó, essa aqui é da produção, certeza. Porque é baby look. Tem aqui, ó. Ó quem tá aqui, ó. Sabe falar o nome dele, produção? Sabe o som que ele faz? Como que fala o nome dele? Chubaca? Chubaca, produção. Sabe o que o Chubaca faz? Você gostou da camiseta, Chubaca? O dia tem uma camiseta do Chubaca que você aperta e vai... Muito louca a camisetinha. Da produção aqui, ó, do Star Wars Wear Home. Aliás, tem um trecho do filme, né, que ele fala isso aqui. Estamos em casa novamente, Chubaca. Ó, tem outra camiseta aqui, ó. Ah, essa aqui é a minha, ó. G. G é de grande. Eu sou o grande milho. G de genial. E as camisetas são todas geniais. Que tamanho isso aqui é de camiseta? Eu quero a G. Por quê? Porque é genial. Ó, ia! Iiiiii! Que camiseta louca. Ó, já tem uma camiseta pra eu sair amanhã. Olha que louca essa camiseta. Tô no lado negro da força aqui. Tipo, geralmente é o lado mais da hora. I will finish what you started. Eu vou terminar o que você começou. Muito louca. Eu achei fodástica essa camiseta aqui, ó. Eu vou sair amanhã, vou pra festa e fim de ano do YouTube. Eu vou com essa camiseta aqui, ó. Eu tenho duas, né, mas eu posso dar um prazo que eu cabo nesse momento. Uuuuuh. A produtora falou, ó. Sabe o que é legal? É legal que veio duas camisetas, uma pequena e uma grande, e eu cabo na pequena e a grande. Você só cabe na grande. Tá achando que tá sendo legal com esse comentário? Não tá sendo não, produtora. Esse comentário não foi legal, esse comentário. É sério que tem esse aqui do Star Wars? Não sabia, Tim. Olha isso aqui, ó. É um Band-Aid. Tem aqui o Darth Vader. Abre o poder. Vamos abrir o Band-Aid. Vamos colocar um Band-Aid. Eu não preciso usar Band-Aid agora. Colocam, só pra ver como é. Só pra ver como é o Band-Aid? Você não sabe como é o Band-Aid? Deixa eu te falar. Não é esse. Vamos abrir aqui a caixinha de Band-Aids. Isso aqui, aliás, é coisa de colecionador, né? É sério, isso aqui você vai achar daqui uns anos pra vender, tipo no eBay, sabe? E, ó, você abre aqui, olha que fantástico. Aqui, ó, mini Band-Aid. Ó, agora dá pra ver, tá vendo? Esse é o Band-Aid que vem. É um doso, né? Deve ter outros desenhos também. G-N-I-A-L. Então você não vai precisar mais pôr pó de café no machucado. Porque agora você tem um Band-Aid de Star Wars, ó. Sua mãe nunca pôs esse pó de café no machucado pra estancar o sangue? Você nem teve infância, produção. Próximo item, vamos lá. Próximo item vai ser... Olha que foda. Olha isso aqui, ó. Vou abrir, ó, com cuidado, ó. Ó, 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 ó. Olha isso aqui. Isso aqui é embalagem, tá? Ó, olha isso aqui. Ó, olha, olha isso aqui que fantástico. Isso aqui você vai ter assinando o Nerd ao Cubo. Aliás, se você tivesse assinado, você já teria, né? Agora você pode ter se você ganhar a caixa sorteada. Eu conheço uns caras que ia ficar, tipo, louco pra tudo isso aqui. Item colecionável de Star Wars. É, então. Esse aqui é, inclusive, o que eu mostrei aqui, ó. Nesse folhetinho aqui, ó, tá vendo, ó? Tem os outros aqui também, ó. Tem o do Stormtrooper, tem aqui os outros capacetes. Eu já tenho esse daqui, ó. Mas olha que outros que tem aqui foda também. Você pode adquirir na lojinha. Eu gosto de coisa que pode ficar lá no cenário que eu posso aproveitar, né? Pra deixar ali atrás aparecendo as coisinhas que ficam aparecendo aqui, ó. As coisinhas aqui, pá e tal. Vou acumulando coisa ali. Ó, vou fechar aqui de novo a caixinha. Fechou aqui. Fechou aqui. E ó, sensacional. Eu já achei que, tipo, pode terminar o vídeo aqui. Pode terminar aqui o vídeo. Já mostrou esse item que já é sensacional. Eu não consigo parar de ficar olhando. É muito da hora. Esse aqui foi da hora. Esse foi louco. Próxima coisa da caixa. O que mais tem aqui? Tem isso aqui, ó. Nardjokuba adora mandar comidinhas também. É sério o que eles fizeram? Só as balinhas Fini do Star Wars aqui. O que que tem aqui de formato? Tem cabeça do Yoda. Tem cabeça do Stormtrooper. Tem cabeça do Darth Vader aqui, ó. Não dá pra ver no saquinho. Eu não vou abrir agora que dá dó. Novo sabor jabuticaba. O de jabuticaba deve ser a cabeça do Darth Vader. Tem gosto de jabuticaba aí? Deve ser. Porque a única... Jabuticaba é escura, né? A única escura é a cabeça do Darth Vader. Hum. Tem vontade de comer logo. Da que? Você vai comer tudo agora já? É isso? Espere aí outra. O que mais tem aqui? Tem aqui a revistinha. Não é uma revista. É uma revista. Aqui, olha só. Aqui tá falando dos bang lá do capacete. Olha que da hora. Vamos abrir aqui pra ver o que tem? Toda uma revista aqui relacionada ao filme e tal. Aos outros filmes, né? Não só o lançamento. Falando aqui lá do capacete, pá. Dando detalhes e tudo mais, ó. Falando em capacete, aqui na revistinha a produção tava falando, ó. Tem aqui, ó. Quer ganhar um capacete Darth Vader de tamanho real? Só assinante Nerd ao Cubo tem essa oportunidade incrível. Que o Planeta de Agostini tá trazendo nessa box. Fazer a assinatura do Planeta de Agostini. Você concorre a um capacete Darth Vader de tamanho real que muda a sua voz. Você pode ganhar então aqui no Planeta de Agostini, né? No site dele você faz lá a assinatura e tal. Você pode concorrer. Aliás, você pode ganhar um capacete do Darth Vader que muda a voz. Tem isso aqui, ó. Um pequeno rolinho. Vamos ver o que é isso aqui. Eita, ó. O que é isso aqui, ó. Um segredo muito bem guardado. Olha o que tem aqui, ó. É tipo lá na parede. Isso aqui, produção? Da Academia do City. Tem aqui também, ó. Duas bolas cheias do Nerd ao Cubo. Isso aqui é tipo copo em cima? É. Eu como muita coisa e bebo muita coisa no computador. Tipo a minha mesa às vezes fica em poçada de água com um copo de comida gelada. Tem aqui o bottom, que é a cabeça de um Stormtrooper. Ó, dá pra ver aqui. Cadê meu capacetinho? Então devolve aqui. Eu vou terminar o vídeo com ele. Não sei o que, menina. Oi. Tá louca? Tem aqui o capacetinho do Star Wars aqui, ó. Eu vou dar um beijo nele. Eu gostei que eu quero beijar ele. Como é que abre de novo? Aqui, ó. Abriu, ó. Então, com a cabecinha do Darth Vader, eu termino o vídeo aqui do lado da cabecinha do Darth Vader. Então, você já sabe se você quiser concorrer a um item desse aqui. Na descrição aqui tem o link do Facebook, lá você vai curtir o vídeo Onca e vai curtir a página do Nerd ao Cubo. Vai concorrer uma caixa dessa, clica no line Quero Participar. Uma dessa pode ser sua. E se você quiser ser assinante do Nerd ao Cubo, também aqui na descrição tem o link do site, você vai conhecer a proposta deles, como é que é, o que é uma caixa todo mês com itens que você não sabe o que é, mas são itens geralmente muito da hora. Então, com essa cabecinha, eu finalizo o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Ó, vou dar o foco aqui de novo, ó. Deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo. Siga o vídeo logo nas outras redes sociais. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau. Tá vendo? Se eu tivesse uma das máscaras que muda a voz, eu não ia estar passando essa vergonha fazendo assim agora, ó. Tchau. 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 Tchau.